Vem cá, você vai fazer o concurso da MP São Paulo? Tá sofrendo com raciocínio lógico, tá pensando em desistir? E se eu te falar que dá pra acertar 80% ou mais da prova de raciocínio lógico e matemática passar nesse concurso e conquistar a sua estabilidade? Você deve estar pensando assim, ah, isso deve ser muito bom pra ser verdade, Renato, mas pra mim é impossível. Gente, se eu não estivesse vivenciando diariamente a transformação na vida dos meus alunos, eu também ia estar pensando isso. Olha o caso aqui da nossa aluna Alessandra. Olha, vocês merecem, vocês são sensacionais. Agradecido por ter essa oportunidade de estar aqui assistindo essa aula. Acabei de fazer a prova do TJ de São Paulo e graças a vocês acertei 8 de 10 de raciocínio lógico. E é exatamente esse método que eu quero te mostrar nessa aula. Eu sou o Renato Oliveira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar raciocínio lógico de uma forma descomplicada para o MP São Paulo pra você poder acertar 80% ou mais ou até gabaritar. Mas como isso é possível? Através de um método de ensino que eu criei junto com o meu parceiro, professor Marcão, que é o método MPP. E ele tem três técnicas que regem, que é a tríade do método MPP que eu vou te falar agora. Você já tentou, pelos métodos tradicionais, estudar raciocínio lógico. Só que aí eles te enchem de fórmula, não te explicam quando é negação, quando é equivalência, né? Nunca ouviu falar nisso? Então fica comigo, tu vai ver nessa aula. Mas os métodos tradicionais te enchem de fórmulas e decora, decora. Aqui não. Aqui a gente te mostra como você deve fazer pra interpretar e resolver, porque é isso que você precisa. Além disso, os métodos tradicionais te dão um monte de teoria e no final largam lá um PDF boladão com mil questões resolvidas e tu não consegue aprender. Chega na hora da prova, cai uma questão dessa aqui, ó, e você fica sem saber o que fazer, ó. Em certo dia, Estela afirmou para sua mãe Marília, eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa. Logo conclui-se que Estela, meu Deus! Com o método tradicional você fica assim. Agora, deixa eu te mostrar a tríade do método MPP. São as três técnicas, deixa eu até sair daqui. São as três técnicas que fazem com que o nosso método seja totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões que é o que você precisa. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas, tá? Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que método dos 50? Cara, uma vez que você interpretou, você já tem no mínimo 50% do problema na mão, correto? Só que só interpretar não adianta, você tem que aprender a resolver. Então, tem a nossa segunda técnica, que é a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também qual macete, qual técnica do método você vai usar para resolver, porque tu aprende a resolver. Ó, aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, o que é que falta para você acertar 80% ou mais e ter o mesmo resultado que a Alessandra? A prática. Aí entra a nossa terceira técnica, que é o quê? Onde você aprende a prática. E o que é técnica 20-80? 20% do nosso tempo a gente passa na teoria e 80% no exercício. Assim, você destrava a matemática e o raciocínio lógico e chega à sua aprovação. Eu vou te falar mais. Mas, no concurso do MP São Paulo, mega concorrido, assim como no TJ de São Paulo, que provavelmente você fez, deixar a matemática e o raciocínio lógico de lado é dar um tiro no pé. Por quê? Todo mundo vai comer as outras matérias. Quem decide é a matemática e o raciocínio lógico, porque todo mundo tem horror e vai no chute. E no chute, tu não vai conseguir a tua vaga, vai ter que esperar vir o próximo concurso. Isso vai custar muito caro para você, porque alguém vai meter as caras, vai destravar e vai conseguir a sua aprovação. Agora, vamos lá. Vamos aqui, ó, aplicando e aprendendo com o método MPP. Eu te falei para ficar comigo até o final, que eu vou te mostrar que você não precisa decorar aquele monte de fórmula que dão não P e Q, não P equivalente, não sei o quê. Olha para cá como tudo fica simples. Olha só. Você vai chegar nessa questão, a questão de 2022, e vai fazer assim, ó. A partir de agora, você lê até esse momento no método adicional, tu lê daquele jeito que eu te mostrei. A partir de agora, você já vai ter outros olhos. Por quê? Tu vai usar a tríade do método MPP aqui. A primeira técnica é o quê que eu falei? Método dos 50. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50 para interpretar. E ele é bem simples. Repete em casa. Sublinhar para interpretar. Então, tu vai sublinhar para interpretar. Vamos lá. Certo dia, Estela afirmou para sua mãe, Marília, eu não estou doente ou, ó, separa o conectivo. Estou numa prova de raciocínio lógico ou um conectivo. Eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa. Logo, conclui-se que Estela, ai meu Deus, não interpretei. Calma, você primeiro sublinha. Depois você volta, ó, você tem o conectivo ou e ele afirmou que a afirmação é falsa. E aí, o que o nosso método te ensina aqui? Toda questão que te dá um conectivo e uma afirmação e fala que ela é falsa é uma questão de negação. Então, eu já sei que é negação e vou além. É negação do ou. Por quê? Tem o conectivo ou ali. Tudo bem? Aí, ó, já tem 50%. 50%. Agora, entra a técnica R. Como é que funciona, pessoal, a técnica R? A técnica R funciona assim. Você vai, ó, já sabe que é negação do ou. Na técnica R, a gente te ensina o quê? Cara, para negar o ou, quando for negação do ou, o que você faz? Troca pelo e e faz nenê. Isso mesmo, ó. Troca pelo e e faz nenê. O que é faz nenê? Já vou te ensinar. Faz nenê. Troca pelo e e faz nenê. E olha só, a negação do e é a mesma coisa, tá? Eu sempre falo, quando eu ensino, eu sempre falo, ó, negação do e e do ou. Troca um pelo outro e faz nenê. O que é isso? Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar ali, ó. Eu não estou doente. A frase é essa aqui. Eu não estou doente. Ou eu fiz a lição de casa. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Vai pegar o ou e vai mudar para o e. Primeira coisa. Feito isso, agora tu faz nenê. O que é nenê? É você negar tudo. Beleza? Então, vamos lá. Eu não estou doente. Vai ficar eu estou doente. E eu fiz a lição de casa. Vai ficar eu não fiz. Tem que negar a lição de casa, né? Negar é isso. É você mudar o valor e negativa, vira afirmativa e vice-versa. Agora é só eu ver qual das opções tem isso, ó. Aí, um grande bizu é você olhar para os conectivos. Na letra A tem o C e somente C. Então, está fora. Na letra B tem o C, então. Está fora. Tem que ser o E, né? Na letra C tem o ou. Está fora. Na letra D tem o E. Beleza? Vamos lá. Estela está doente e não fez a lição de casa. Pronto. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória. Letra E. Show de bola? Agora, uma coisa mais avançada que nós ensinamos no grupo dos 5% é o quê? Vou te dar essa palinha aqui, mas é uma coisa que você precisa aprender para depois desenvolver. A gente vai desenvolvendo. Só para você ter ideia. No nosso curso do MP São Paulo, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo com vocês. Não é PDF não, é em vídeo. Então, assim, a gente vai do básico, do zero até o avançado. Galera, uma vez que você sabe que para negar o ou, olha como o método é poderoso. Uma vez que você sabe que para negar o ou tem que trocar para o E, você vai procurar nas opções só onde tem E. Letra A não tem E está fora. Não tem E está fora. Não tem E está fora. Letra E não tem E está fora. Opa! A única opção que tem o E é a letra D. Então, só pode ser ela. Você resolve sem se estressar. Olha como a coisa muda. Show de bola? Então, vamos ver mais uma aqui. Vamos lá? Ó, mais uma. Método 250. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Zero trauma. Tá? Ó, método 250, sublinhar para interpretar. Considere falsa a seguinte afirmação. Considere falsa a seguinte afirmação. Se hoje amanhecer contente, então dormir bem. Com base nessa informação, é necessariamente verdadeira, verdade que hoje, opa, igual a outra. Mudou, né? Mostrou uma mudança de valor lógico, é negação. E nesse caso, é negação do centão. Porque ele fala que uma é falsa e pede a outra que é verdade. É a negação que faz essa mudança de valor lógico. Negação do centão. Show? Método 250. Então, já interpretei. Agora, eu tenho que resolver. A técnica R me diz que, ó, para eu negar o centão, o que eu devo fazer para negar o centão? Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer para negar o centão, Renato? Para você negar o centão, pessoal, você usa o mané. É isso que nós ensinamos no método MPP. O que é o mané? Você mantém a primeira, muda para o E e nega a segunda. Show de bola? Mantém e nega. Então, vamos lá. Vai negar o centão. O que você vai fazer? A primeira coisa é tirar o centão e colocar o E. Show? Feito isso, coloca o mané. Mantém e nega. É manter a primeira parte e negar a segunda. Ó, hoje amanheci contente. Mantém. Vai ficar hoje. Amanheci contente. Mantém. E dormir bem. Vai ficar não dormir bem. Não dormir bem. Agora, é só buscar nas opções. Aqui tem isso, tá? Letra A. Não amanheci contente ou dormir bem. Tá fora. Tem o O. Letra B. Dormi bem e não amanheci contente. Tá errado. Letra C. Dormi bem e amanheci contente. Tá errado. Amanheci contente e não dormir bem. Certíssimo. Marco o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? É lógico que... Ah, você falou que eram os três técnicas. A técnica 2080 você já tá vendo. Te explica, faz a questão. Pra você ter ideia. Nos 20% que a gente fica na teoria no nosso curso, no grupo dos 5%, a gente já vai dando pra você o quê? Exemplos conforme a banca vai cobrar. É exatamente por isso que você viu que a Alessandra teve aquele resultado e que a Francine também teve. Olha que situação legal. Aqui tu tá vendo a Ana Cláudia Scandiuzzi, né? Por quê? Ela comprou o curso pra filha dela e olha o resultado da filha. Esse depoimento, na verdade, é da minha filha Francine Scandiuzzi, que a gente botou. Foi ela que passou em sétimo lugar no TJ de São Paulo e já está trabalhando como escrevente em Fernandópolis. O depoimento saiu no meu nome porque eu comprei o curso do MPP para ela e estava no meu nome. Só para esclarecer. Obrigada, Marcão e Renato, pela força. Minha filha fala até hoje de vocês com muito carinho. Olha que legal. A mãe comprou, deu de presente, que presentão, né? E a filha se dedicou e passou em sétimo lugar no concurso do TJ de São Paulo e Fernandópolis. Já está até trabalhando. No final você vai ver o depoimento. Fica comigo até o final que eu vou botar no final o depoimento da Francine, não da Ana Cláudia, né? E é exatamente isso, esse método que faz você acertar 80% ou mais e ser um diferencial. Você vai ver que a Francine chegou a gabaritar raciocínio lógico. Fica comigo até o final, tá? E se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que a Francine e a Alessandra usaram, vem estudar pelo nosso curso do MPP São Paulo. O que você terá acesso ao nosso curso do MPP São Paulo? Ele te leva do zero até o gabarito. Módulo, você vai ter um curso de matemática básica, um módulo. Por quê? Não adianta. Você faz o curso aí com todas as matérias e aí eles já começam o curso já dando o conteúdo de matemática que cai. Isso não funciona porque tu não sabe a base. Aí chega lá, tu até pode entender no método tradicional alguma coisa. Na hora de fazer uma divisão tu não sabe. Então a gente resgata tudo aqui no curso de matemática básica. Depois disso aí tem o módulo de matemática para o MPP São Paulo completo. Com todo o conteúdo do acesso do concurso, com toda a rota de estudos, com a sequência exata para você arrebentar. Depois tem o curso de raciocínio lógico para o MPP São Paulo completo para você gabaritar. Ah, se eu tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Eu já vou te mostrar, fica aí. Além disso, só aqui já tem muita questão resolvida em vídeo. Aí nós vamos além. No bônus 1 você vai ter o CTP Vunesp com 236 questões e comentários. O que é o CTP? Centro de Treinamento de Provas. Cara, a gente pega a prova na íntegra e resolve. Depois o bônus 2 tem o Sexo Vunesp. O que é o Sexo Vunesp? Curso de Exercícios. Aqui nós resolvemos exercícios separados por assuntos, onde nós temos 270 questões comentadas. Mas não para por aí. Você vai ter 14 simulados. A gente sabe o quê? Ter a teoria já aplicando exercício, ter exercício da própria banca, vai te deixar em outro nível, mas a gente quer que tu chegue no gabarito. Então, você tem 14 simulados focados na Vunesp, com 170 questões. Você vai ter também um Centro de Treinamento de Prova de Português da Banca... Deixa eu sair daqui. Centro de Treinamento de Prova de Português da Banca Vunesp. E o bônus 5, 6 meses de acesso. Você vai ter um ano pelo preço de 6. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo, galera? Calma. Deixa eu te mostrar o site aqui por dentro. Após você fazer a sua compra, vai entrar na tua área do aluno, vai estar o curso aqui do MP São Paulo para você. Você vai vir aqui, ó. Vídeo aulas. Vai clicar em vídeo aulas. Clicando em vídeo aulas, está aqui. Olha a organização do curso. Você vai começar pela introdução ao curso. Porque é aqui que a gente te dá todo o caminho, tá? Você clica. Introdução ao curso. Aqui a gente vai te dar todo o caminho, ó. Eu fiz, te explico o método, o que você deve fazer, tá? Rapidinho, 10 minutinhos, cara. Não perde. Tem uma pesquisinha para você responder. Renato, se eu tiver uma dúvida, onde está? Aqui embaixo, ó. Suporte da dúvida do aluno. Está aqui embaixo. Você envia aqui. Ah, dúvida na questão da aula tal do curso MP São Paulo. Tu vai botar. E tu, ó. Tive dúvida, blá, blá, blá. Se quiser anexar um arquivo, tu clica aqui, anexe e envia. Mas olha só. Você vai clicar em enviar e vai esperar. Tá bom? Por quê? Vai chegar essa mensagem. O e-mail só vai ser enviado depois de chegar essa mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí, até 72 horas úteis, a gente responde. Ai, meu Deus, 72 horas úteis. Gente, calma. A gente fala 72 horas úteis, porque se tu mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda, tá? Mas a gente sempre responde antes, tá bom? Beleza? E aí, ó. Depois, assistiu aqui, aí tu vai, ó. Já tá tudo na ordem que eu falo na introdução ao curso. Você vai começar no curso de raciocínio lógico. Vai pro curso de raciocínio lógico. Olha aqui um bônus surpresa. Você tá vendo essa aula aqui? Relações apetrais, entre pessoas, tudo mais? É a parte de associações lógicas. Você vai ter a aula, material da aula, você baixa, tá aqui, tal. Ao final, deixa eu voltar aqui. Ao final desse assunto, ao final desse assunto, associações lógicas, você vai ter um estudo dirigido, ó. Além de todas as questões que a gente faz, cada assunto tem um estudo dirigido. O que é um estudo dirigido? É uma lista de exercícios comentadas, pra você fazer mais questões. E aqui, ó. Vamos recordar o que vimos na aula. Como identificar, o que fazer. Vamos ver na prática. Pá, 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 pá. Tá a questão. Você pode fazer. Então, assim. Não é que eu seja contra o PDF, mas só estudar, só te dar teoria. E não te dar, te dar largar o PDF com questão resolvida, não resolve. Isso é um método tradicional. Tá por fora. Aqui a gente mostra como faz, pega a tua mão, faz e vai-se embora. Beleza? Tá aqui, ó. Todo o conteúdo de raciocínio lógico pra você. Aí acabou o raciocínio lógico? Se você quiser, já pode ir pro sexo de raciocínio lógico, fazer as questões. Mas a gente sempre recomenda primeiro ir matemática básica. Tá ali. Todo o curso. A gente vai ensinar desde somar e subtrair, até equação de segundo grau. Adição, subtração, tá tudo aqui. Tá? Tudo aqui. Todas as aulas aqui. Tá? Choribola. Depois, acabou, vai pro curso de matemática. Depois vai pro sexo. Separado por... Sexo é o quê? Separado por assuntos. Olha aqui, ó. Sexo, separado por assuntos, ó. Primeira aula aqui, ó. Operações com números reais. Até com o Marcão, essa aula. Tá aqui, ó. Pum. A gente vai fazendo com vocês. Tem o material da aula nesse. Pra você arrebentar. Questões de 2020, 2021. Questões recentes. Mas agora, você deve estar pensando. Tá, Renato. Beleza. Eu vi. Gostei. Vou ter esse suporte. Mas quanto vai custar isso tudo? Galera. Se você for comprar tudo isso separado, seu investimento seria 217, 327, 327 aqui, 207, 197, 197, 147, 147. Aqui, ó. A gente nem bota preço. Porque o preço desse, esse é incalculável. Mas, se você, repara, se você comprar, precisa do de matemática e de raciocínio lógico. Se você comprar só o de matemática e raciocínio lógico, teu investimento é de 654. Só o matemático e raciocínio lógico. Com tudo que a gente dá, porque é pra você gabaritar mesmo, e você tá na luta, sabe que tudo que tá aqui é muito importante, os cursos, exercícios, os simulados. O teu investimento seria de 1.766. Meu Deus, mas calma. Hoje o teu investimento não vai ser disso. Vai ser de apenas 12 de 30 reais e 72. Menos de 1 real por dia pra você mudar a tua vida. Passar no concurso do MP São Paulo, dar uma vida melhor pra você, pra sua família, pra sua filha, pro seu filho. Deixar seu esposo, seu pai, sua mãe muito orgulhosos que você conseguiu. Eu tenho certeza que eles estão te dando todo o apoio, tá? Ou então, você pode fazer a vista por 2.97. Deixa eu só confirmar aqui. A vista por 2.97, tá? A vista 2.97 mesmo. Só confirmar pra não falar bem. 2.97. 2.97 a vista. Beleza? Então, ó. 12 de 30 no cartão de crédito. A vista pode ser no cartão de crédito ou boleto. Se você botar em menos parcelas, o seu desconto vai ser maior. Beleza? Então, esse é o seu investimento. Já clica aqui no link na descrição, compra. Ou então, envia mensagem pro Júnior nesse WhatsApp aqui, ó. 97029-9443. Tá? Envia mensagem pro Júnior nesse WhatsApp. Envia mensagem. Quero. MP São Paulo. Que ele vai te ajudar. Tirar todas as suas dúvidas e te guiar aí juntos. E eu tô te aguardando. Beleza? Então, não perde tempo. A oportunidade tá aí. Comece agora que o edital não saiu. Antes do edital. Ah, e se o edital mudar alguma coisa? Cara, tem atualização sem custo nenhum pra você. A gente troca automaticamente. E você não tem que pagar mais nada. Dentro do... Se o curso estiver dentro do prazo vigente, a gente troca. Ó, acabou. Tu não tem mais acesso. Aí tu vai ter que renovar. E tem desconto pra renovar quem é aluno. Tá bom? E vamos lá fazer mais uma. Olha só. Questão aqui sensacional. Vou sair daqui pra não ficar na frente. Método 250. Se liga. Ó. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Vamos continuar aqui que não acabou. Assinale o teu. Te falei pra vir até o final. Até pra ver o caso da Francine. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. Se os catadores coletaram todas as latinhas, então a sacola arrebenta ou fica pesada. Cara, o problema é de que? Tá aqui, sublinhei. Equivalente. Falou. Só equivalente é equivalente. Tá bom? Problema de equivalência lógica. Quais são as equivalências lógicas principais que vocês têm que ter em mente? Técnica R me diz que são duas. Falou em equivalência lógica, são duas. No método MPP a gente chama de equivalência 1 e equivalência 2. Como eu vou saber qual das duas usar? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Que é o nega tudo e inverte. Não tem troca de conectivo. Não tem troca de conectivo. Você só nega tudo e inverte. Então vai ficar C e o então aqui. Show? Você vai negar a ordem e vai inverter. A sacola arrebenta ou fica pesada? Vai vir para cá. Tem que negar. Como é que se nega isso? Fica a sacola não arrebenta. A sacola não arrebenta. E, porque eu estou negando o ou, lembra que eu falei ainda agora? Muda para o e. Ué, mas não é questão de equivalência. É, mas tem que negar o ou. Como é que se nega? E não fica pesada. Tá? Pesada. Então, os catadores coletaram todas as latinhas. Vai ficar os catadores não coletaram as latinhas, né? Todas as latinhas. Beleza? Agora é só ver qual das opções tem isso. Vamos lá? É, letra A tá fora. Os catadores coletaram. E tá fora. Tem que ser assim, então. Letra B. A sacola arrebenta ou fica pesada? Tá fora. Se a sacola não arrebenta e fica pesada. Tá errado. Tem que ser não fica. Se a sacola arrebenta, tá errado. Tem que ser não arrebenta. Letra S. Se a sacola não arrebenta e não fica pesada, então os catadores não coletaram todas as latinhas. Marca o V da vitória na letra E. Marca o V da vitória. Essa é a sua resposta maravilhosa. E ó, se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que a Alessandra e a Francine usaram, essa oportunidade. Nosso curso. Comece a estudar o quanto antes pra gabaritar essa prova pra você passar. Porque matemática, raciológica, diferencial, muitos deixam de estudar essas matérias e ficam esperando o próximo concurso. Não seja essa pessoa, tá? Por apenas R$12,30,72. Envie a mensagem no WhatsApp 97029-9443 pro Júnior. Envie essa mensagem. Quero MP São Paulo e comece agora mesmo a ter o mesmo resultado que você viu da Alessandra e da Francine. Beleza? Pessoal, então ó, raciocínio lógico. Agora você sabe que pode aprender de forma descomplicada. O método tradicional não vai se preocupar se você tem que interpretar e resolver. Ele vai se preocupar em te dar teoria, te encher. Os cursos, com todas as matérias, eles dão o básico, botam vários professores e você não se adapta. Então, chega. Se você quer passar, você tem que mudar. E matemática é a sua hoje diferencial nessa prova. Não adianta. Você não tem pra onde fugir. Você sabe, mas você não quer acreditar. E aí você fica com medo de encarar. E aí vai cada vez mais se sentindo frustrada, frustrado, porque não consegue aprender consequentemente a estar escapando da tua mão ali a aprovação. Então, chegou a hora de dar um basta nisso. Chega, chega. Beleza? Galera, eu vou deixar vocês agora com o depoimento da Francine, tá bom? Vou me despedir. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que agora você sabe que raciocínio lógico pode ser feito de forma descomplicada, desde que você tenha o método MPP na íntegra, no passo a passo, pra acertar 80% ou mais e até gabaritar, beleza? Aqui é o matemática pra passar, onde o trauma fica pra trás, a matemática ser aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo. Fica agora com o depoimento da Francine aí. Valeu? Um abraço. Até uma próxima aula. Oi, meu nome é Francine e eu gravei esse vídeo pra agradecer a vocês, Renata e Marcão, pelas aulas que me ajudou muito a passar no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo. Na verdade, sem vocês eu não teria passado, porque eu nunca gostei de matemática, sempre odiei. E das seis questões eu sabia fazer quatro e de raciocínio lógico eu sabia fazer todas. E graças a isso eu tô em sétimo lugar, então eu só queria agradecer e falar pra vocês que vocês são demais mesmo e a aula de vocês é muito boa e pra quem tá estudando e se sente mal, porque é muita matéria, muita coisa e vocês arrumam um jeito descontraído de fazer a aula. Então era uma das partes mais divertidas do meu estudo, era a aula de vocês e deu certo, então muito obrigada.